No último sábado, foi realizado na Praça Central da Cidade o Manifesto à Natureza. Organizado pela ONG O Cara, o manifesto está em sua 13ª edição e contou com a participação de voluntários da ONG Amigos da Molecada. A presidente da ONG O Cara explica que o manifesto busca trazer para perto da população questões ambientais relevantes. Para a 13ª edição, porque ele existe desde quando a ONG foi fundada. Todos os anos a gente faz um evento, um manifesto, uma baguncinha para chamar a atenção para as questões referentes ao meio ambiente e aos cuidados que a gente pode e deve ter com a natureza e com nós mesmos. O manifesto não fica apenas na teoria sobre a preservação do meio ambiente. A ONG O Cara traz produtos reciclados, prontos para venda e tenta chamar a atenção dos interessados sobre a reutilização de materiais. Com a preocupação dessas questões ambientais, o lixo, o acúmulo dos resíduos que podem ser reaproveitados, a gente começou a pensar lá desde 2008, 2009, o que a gente podia fazer de efetivo. E aí, dentro dessas ações, em 2009 para 2010, surgiu o projeto das sacolas feitas a partir de banners utilizados. Então a gente pega os banners de propaganda que foram usados, limpa da poluição e tal, do dia a dia, e aí a gente confecciona sacolas, carteiras, estojos, dá para fazer uma infinidade de materiais a partir desses banners. E é claro que em uma ação a favor do meio ambiente, não poderia faltar a presença do verde. A ONG O Cara trouxe para a distribuição gratuita mudas de árvores frutíferas da região e diversos interessados puderam adquirir a sua gratuitamente. Hoje, por exemplo, nós estamos distribuindo, a gente tem mudas de graviola, de jambo e uma infinidade, jabuticaba, goiaba. A gente, todo ano, faz a distribuição de aproximadamente 500 mudas, distribuição gratuita para as pessoas que tenham espaço. Então, se você tem uma chácara ou se você quer plantar no seu quintal, a gente traz as mudas e instrui a forma de plantar, os cuidados, onde é aconselhável plantar onde não é, para que a pessoa, para que essa muda vingue e se torne realmente uma árvore. A presença da ONG Amigos da Molecada foi marcada pela adoção de animais, além da Feira da Barganha, que disponibilizou a compra de roupas e sapatos usados por preços baixos. O vice-presidente da ONG diz que a ação faz parte da programação da Eco Matão e também colabora com o meio ambiente. Bom, esses animais vieram do canil municipal com o intuito mesmo de tirar os animais de lá por causa que está muito saturado, né? São muitos animais que são abandonados e inevitavelmente são recolhidos pela prefeitura e levados lá. É que animais e meio ambiente tem tudo a ver, né? Assim como a relação delas com o ser humano. As visitas aconteceram durante toda a manhã de sábado e acabou atraindo as pessoas que passavam aqui pela praça central da cidade. Mas também como não se apaixonar por essas belezinhas. Os animais adotados na feirinha de adoção recebem castração gratuita e a primeira vacina. O veterinário e vice-presidente da ONG Amigos da Molecada deixa dicas para quem adotou recentemente um bichinho. Existe a necessidade anual, pelo menos, da vacinação, a vacinação das viroses, que seria a V8, a V10 e da vacinação da raiva. E lógico, a vermificação a cada seis meses. Fora isso, o carinho, a dedicação, o passeio diário, isso aí é muito necessário.